Agora há pouco nós falamos sobre atendimento do CAPS em Três Lagoas, atendimento psicossocial para quem precisa de um psicólogo, psiquiatra, enfim. A gente está recebendo aqui muitas reclamações também sobre essa questão da falta de medicamentos. A gente mostrou uma reportagem agora há pouco falando sobre a falta de medicamentos para pessoas que fazem tratamento da diabetes. A Nilza Oliveira diz, bom dia Ana, fui pegar remédio para Vitiligo, mas me disseram que não tinha, nem me cadastrar quiseram. Gostaria de saber o motivo. Olha Nilza, nós vamos entrar em contato com a Secretaria de Saúde para saber o porquê da falta desse medicamento, tá bom? A Rosana Batista diz, bom dia Ana, o meu filho de 8 anos está esperando uma consulta com o psicólogo, né? Já faz mais de 2 anos e eles falaram que tem que esperar. Meu Deus, mais uma pessoa reclamando aí que precisa passar por um psicólogo e não consegue 2 anos para ficar na fila para passar por um psicólogo é demais, não é não? 7 horas e 21 minutos agora? 7 e 1 agora? Sim? Então vamos lá. Agora sim, deu certo? Eu estou, Luiz, está aí? Microfone dele. Vamos lá? Vamos pedindo para que o diretor então da Paper Excellence possa ligar o microfone, ele consegue nos ouvir? Agora sim, tudo ok? Bom, conforme anunciado, a gente vai conversar agora com o Guilherme Cunha Costa, ele que é diretor de relações institucionais da Paper Excellence no Brasil e vai falar com a gente agora a respeito de um programa de qualificação profissional que vai oferecer cursos gratuitos. Esse programa será lançado hoje em Brasília. Eu primeiramente quero agradecer ao Guilherme por ter aceito o nosso convite para bater esse papo aqui nesta manhã de quarta-feira no RCN Notícias. Guilherme, bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite. Hoje então vocês dão início a esse programa de qualificação profissional? Bom dia, Ana, bom dia, ouvintes aí de Três Lagoas, da RCN. A satisfação, o prazer é todo nosso de estar aqui nos comunicando com vocês. Sim, nós estamos lançando hoje um projeto piloto aqui em Brasília de qualificação. Serão 100 jovens que serão qualificados nas áreas de tecnologia, de mídia social, enfim, numa cidade carente aqui do nosso entorno, que é o Paranoá. E a gente está muito animado aí para fazer algum trabalho que depois possa ser replicado, inclusive para o Mato Grosso do Sul. Esse é o nosso compromisso, a nossa unidade Fabril é aí em Três Lagoas e, obviamente, o objetivo é chegar até o povo de Três Lagoas também com esse projeto. O que levou, Guilherme, à Paper Excellence, né, a lançar esse projeto, esse programa de qualificação? Ana, a Paper tem um trabalho social nos países onde ela atua. Nós temos unidade na França, no Canadá e, mais recentemente, aqui no Brasil e nós temos uma preocupação muito grande com o social. É óbvio que, em função da pandemia, as empresas têm que ter, a partir de agora, uma intensificação dos seus projetos. Nós precisamos dar sustento e apoio a esses brasileiros que necessitam trabalhar para ter a condição de prover a sua família de comida ou de bem-estar. Então, nós estamos muito empenhados em desenvolver trabalhos sociais que ativem a economia. E isso é muito bacana, isso é muito importante. Você colocou bem, né, por conta dessa questão da pandemia, a gente viu aí o quanto as empresas ajudaram, colaboraram, né, com a sociedade nesse período e agora, realmente, a oportunidade de oferecer aí esses cursos de qualificação, que, inclusive, né, Guilherme, vai ser ofertado em parceria com uma ONG que já tem experiência no ramo? Exatamente. É uma ONG que já tem 20 anos de atuação, reciclando. Fizeram trabalhos muito importantes. Nós não temos a presunção de achar que a gente conhece tudo sobre tudo. Então, nós buscamos parceiros que possam suportar essas ideias que a PAPER desenvolve ao redor do mundo. E aqui, essa ONG reciclando, é com ela, Ana, que a gente deseja chegar em Mato Grosso do Sul. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso projeto. Gostaria até de ressaltar que nós já temos um projeto aí também com uma ONG local, onde a gente desenvolve máscaras com tecido nanotecnológico, uma máscara de ótima qualidade e que está sendo muito bem feita aí pelo pessoal de Três Lagoas. Maravilha! Que boa notícia, Guilherme! E tem uma previsão para que esse projeto possa chegar aqui em Três Lagoas? A gente sabe que vocês têm projeto para São Paulo também, onde está a sede da empresa, né? Antes de São Paulo, a gente quer chegar em Três Lagoas, Ana. O fato dessa ONG ter um endereço aqui em Brasília facilitou para que ela pudesse fazer esse projeto piloto conosco. Ela já estava mais pronta, digamos assim, para responder isso imediatamente. Então, a nossa ideia é rapidamente levar isso para Três Lagoas. Eu acredito que seja possível, no começo do ano que vem, nós estarmos lançando esse projeto aí em Três Lagoas. E quais são os cursos, Guilherme, que são oferecidos? Como que vocês definem esses cursos? Ana, são cursos de hardware, de programação e também de mídia social, onde a pessoa pode levar o conhecimento de comunicação para futuros clientes. É uma grade extensa, porque acabam sendo 15 módulos. Então, é um projeto bem extenso. E, Ana, eu gostaria de falar sobre uma outra coisa que é muito importante, que esse projeto é extensivo às famílias. Então, não são só os jovens que vão ter uma capacitação. Nós fizemos uma pesquisa lá no Paranoá, para você ter uma ideia. 93% das demissões que acontecem naquela região são por falta de conhecimento, de amadurecimento emocional dos pais. Olha que loucura, eu nunca imaginei uma coisa dessa. Então, eles têm os skills, eles têm as competências para fazer o serviço, mas acabam levando os problemas do trabalho para casa ou de casa para o trabalho, e gerando um ambiente não propício à sua manutenção do emprego. Então, eu estava vendo aqui a sua reportagem sobre as questões de um atendimento psicológico, há dois anos para ser atendido, e a pandemia, Ana, ela dificultou muito isso. Muitas pessoas estão com problemas psicológicos, né? Então, nós vamos dar essa assistência também para as famílias. Então, quando a gente imagina que são 100 jovens atendidos, pode ser que a gente chegue a 400 pessoas impactadas. E é esse mesmo modelo de projeto que a gente quer estar aí, em Três Vagôs, e nós estamos ofertando para a sociedade local. Que maravilha, Guilherme. A gente fica torcendo para que vocês cheguem logo, viu? Para que esse projeto dê certo, para que seja implantado o quanto antes, porque é o que você colocou muito bem. A gente sabe a necessidade das famílias, principalmente das famílias em situação de vulnerabilidade social. A gente sabe que o desemprego está aí, a economia está retomando aos poucos, mas ainda de maneira lenta. A gente sabe que as pessoas realmente precisam de ajuda. E essas grandes empresas, como é o caso da PAPER, têm um papel importante nesse processo para ajudar essas famílias, né? Perfeitamente. O nosso projeto social, o nome dele é o papel de cada um. Então, nós não vamos abrir mão de estar exercendo esse importante papel que nós somos conhecedores daquilo que nós podemos fazer. Tá certo, Guilherme. Eu quero agradecer pela tua participação ao vivo aqui no RCN Notícias. A gente teria outros assuntos para abordar. A gente sabe que não é o momento ainda, mas fica para uma próxima ocasião, uma próxima oportunidade. Eu já te deixo o convite. Assim que a gente tiver novidades, assim, que a gente puder falar de outros assuntos, o espaço aqui no Grupo RCN de Comunicação está aberto, tá bom? Muito obrigada pela tua participação. Obrigado a você, Ana, aos ouvintes de Três Lagoas. Muitíssimo obrigado por abrir esse espaço para a gente poder fazer, antes de qualquer coisa, um Brasil melhor. Um ótimo dia para vocês.